Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como vender sabonete artesanal pela internet. Pois é gente, se você tá aí na pindaíba, na falta de renda, né, gostaria de ganhar dinheiro fazendo sabonete artesanal que é um negócio tão legal, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Só antes de ir pro papo de hoje que tá muito bom, garanto pra vocês que as dicas são ótimas. Já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí no comecinho do vídeo, então deixa o like pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem e vai muito longe, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, gente, eu selecionei aqui 5 dicas cruciais pra você vender pela internet, tá? Se você não me conhece, eu trabalho há 10 anos com marketing digital, com internet, fui gerente de e-commerce por 10 anos, né, em empresas e agora eu trabalho em casa, né, sou especialista em novos negócios, tenho esse canal, tenho outros canais, né, trabalho em casa então, tá? E aí eu juntei aqui muito do meu conhecimento, tá? Pra passar pra vocês nessas dicas muito práticas, tá bom? A primeira dica, gente, então é sobre a estética do seu sabonete artesanal. Saiba que a estética é quase tudo. Pra vender é tudo, gente. O produto, pra ele ser bem... O produto precisa ser bem apresentado pra ele vender. Depois que a pessoa receber o produto, é claro, ela vai ver se ela gosta do cheiro, da textura, da qualidade. Depois ela vai avaliar utilizando se ela gosta do produto e voltaria a comprar. Mas olhando de uma forma bem analítica, né, bem administrativa mesmo, pra vender você precisa ter uma estética do produto perfeita, tá bom? E no final do vídeo, eu vou te ensinar como aprender no passo a passo a fazer sabonetes artesanais, tá? Com estéticas lindíssimas. Então fica aqui até o final do vídeo. Agora, na segunda dica, gente, eu vou falar pra você investir no Facebook. Investir, que eu digo, é o seu tempo, tá? Então crie uma fanpage pro seu Facebook, tá? Uma fanpage pro seu sabonete. Crie também uma página pessoal, como se fosse uma pessoa, pra mostrar ali, pra expor os teus sabonetes. Por quê? Muita gente vai te encontrar através dos seus sabonetes artesanais, tá? E você também pode utilizar grupos aí da sua cidade, da sua região, grupos de compra e venda de produtos, pra divulgar os seus sabonetes. Tem pessoas que dizem que o Facebook já tá caindo em desuso, né? Muitas pessoas não usam. É verdade, né? O Facebook, ele não tá na melhor época dele. Mas não dá pra descartar ainda, tá? Não dá pra descartar. Por quê? Muita gente tá saindo do Facebook, mas tem muita gente presente ali. E você não pode deixar de fora das suas vendas, então, né? Do seu marketing no Facebook. Agora, gente, na terceira dica aqui, eu vou te falar também pra você vender através do mercado livre. Camila, como que eu faço pra vender através do mercado livre? Você pode começar vendendo como pessoa física, tá? Não tem problema, não precisa ter CNPJ, ser empresa, nada disso pra vender através do mercado livre. Você só precisa ir lá e entrar no mercadolivre.com.br. Você precisa clicar num botãozinho lá que diz assim, vender, tá? Então, aí você clica nesse botão e preenche todas as informações que vai pedir. Título, descrição, quantidade, né? E é tudo intuitivo, não é difícil, tá? O mercado livre já fez o seu cadastro pra qualquer um, qualquer pessoa conseguir cadastrar e vender produtos lá. Então, não é difícil. É bem intuitivo o cadastro, tá bom? Agora, né, dica número quatro, gente. Eu vou recomendar que você venda em um site que se chama Elocet. Esse site, gente, é como o mercado livre. Qualquer pessoa pode vender. Eu já cheguei a vender lá produtos também. E é o mesmo sistema do mercado livre. Você cria um cadastro, faz, você pode vender como pessoa física. Só que no Elocet, ele é até mais legal que o mercado livre pra vender artesanato, porque ele é um site especializado nisso. Então, as pessoas não podem vender coisas, por exemplo, industrializadas lá. Só pode ser vendido artesanato. E muita gente vende muito sabonete por dia lá, tá? Porque a plataforma é só pra isso. As pessoas que entram no Elocet, elas já entram nessa intenção de comprar um produto artesanal. Então, aí, você pode se dar muito bem. Agora, gente, eu vou dar uma dica que muitas pessoas não pensam, tá? Mas o teu celular, o teu WhatsApp, pode ser uma ótima ferramenta de venda, tá? E aí, eu recomendo que você crie listas de transmissão, grupos de WhatsApp pra oferecer os seus produtos. As pessoas costumam ficar de olho no WhatsApp quando vem alguma mensagem, né? Então, é aí que você vai conseguir fisgar a sua clientela, tá? Então, espero, gente, que essas dicas tenham te ajudado. Faça tudo que eu te falei aqui que eu garanto que vai dar certo. Mas, você vai precisar aprender a fazer os sabonetes perfeitos, né? No passo a passo, pra ter o melhor produto pra oferecer, tá? E pra te ajudar nisso, gente, tem um curso online muito legal que eu conheço que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. É um curso online que muitos amigos já fizeram, né? Que eles recomendaram pra mim que deu certo. Que é um curso que, olha, você vai conseguir fazer os melhores sabonetes, tá? Então, fique no vídeo aqui até o final, gente. Porque eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar a sair da pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda. E empreender, dar uma vida melhor. Você vai conseguir tudo isso, tá? Então, vamos lá pra tela do meu computador. Temos aqui, então, gente, o curso de saboaria artesanal. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Então, depois vai lá pra conferir. E por que esse curso é tão legal, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar no passo a passo que você vai aprender. Ele é muito legal, olha só, aqui tem algumas fotos. Porque ensina a fazer sabonetes artesanais lindíssimos. Que você vai conseguir vender em qualquer rede social. Olha só esse sabonete aqui com carinha de maracujá. Olha só esses aqui pra presente. São lindíssimos. E ele também te ensina, gente, a fazer sabonetes artesanais pra eventos especiais. Então, é muito legal, tá? O que você vai aprender nesse curso? Você vai ter acesso a uma lista de materiais necessários pra começar, tá? Você vai ter passo a passo como fazer sabonetes artesanais, receitas exclusivas e como vender os seus produtos, tá? Oito opções infalíveis ele vai te dar aqui, tá? Então, você também vai ter, gente, uma lista de material necessário pra embalagens e enfeites. Que vocês sabem, como eu falei aqui, é a alma do negócio. E aí, também tem algo aqui que eu achei muito legal, gente, que são os bônus desse curso, né? Algo a mais ali que o produtor tá dando pra você. Ele te dá, inteiramente junto com o curso, rótulos e etiquetas, tá? Pra você poder colocar aí nos seus sabonetes artesanais. Ele também te dá uma lista de fornecedores, que é a lista de fornecedores mais em conta do Brasil. Ele também te dá uma planilha de orçamento pra você fazer os seus sabonetes e vender com muita facilidade. Ele também te dá o passo a passo das receitas, né? E ele também ensina como fazer sabonetes líquidos. Então, além de aprender a fazer os sabonetes em barras, como eu mostrei ali, né? Com carinha de fruta, diferenciados, né? Pra eventos, então, por exemplo, batizado, casamento, enfim, lembrancinhas, né? Ele ainda te ensina tudo isso, como vender, como se organizar pra ter lucro no seu negócio já de entrada, tá bom? Olha só, é tudo em videoaula, tá? E você ainda recebe um certificado por ter feito o curso. Vocês sabem, né, que qualquer área hoje que você vai se tornar profissional, você precisa ter um certificado. Então, você vai ter esse certificado, você ainda vai receber a apostila de receitas. Você vai receber mais de 100 receitas infalíveis de sabonete artesanal. Você vai ter suporte no WhatsApp pra tirar suas dúvidas, né? Com o produtor do curso. E o curso, ele é vitalício, tá? Então, você vai ter acesso pra sempre. Como que funciona? Você faz o pedido do curso e recebe por e-mail todas as informações pra acessá-lo. Então, o portal do curso, login, senha, tudo mais, pra você acessar. Aí, você pode assistir o curso do celular, do computador, do notebook, né? Como você preferir, de uma smart TV, quem sabe já na sua cozinha ali produzindo. Pode assistir várias vezes, né? Fica aí ao seu critério. E é o melhor curso da internet, tá? Gente, eu pesquisei antes de trazer essa dicona aqui pra vocês. E eu garanto que é o melhor curso da internet. Camila, quanto que custa? É muito caro esse curso. Será que eu posso pagar? Bom, gente, o preço normal dele é R$164,90. E hoje, ele tá por só R$49,90, tá? Então, acesse o link da descrição aí. Garanta o seu curso hoje mesmo, porque esse preço, gente, ele vai mudar logo, logo, tá? Eu já recebi a informação de que ele vai voltar pra R$164,90 logo, logo, tá? Então, adquira aí o seu curso já pra não perder. É, vocês sabem, né, gente? Eu sempre falo aqui no canal pra vocês, que sem capacitação a gente não vai a lugar nenhum. Se você quer aprender a fazer mesmo de verdade pra ganhar um salário superior até R$5.000, você precisa se capacitar, você precisa aprender no passo a passo. Pra não desperdiçar o seu dinheiro com ingredientes, não desperdiçar material, não desperdiçar o seu tempo, não perder a motivação, é a melhor saída. Então, faça também, gente, as dicas que eu falei aqui pra vocês, tá vendo? Por todas as formas que eu falei aqui, que eu garanto que vai dar certo. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, então, espero do fundo do meu coração ter te ajudado, tá? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!